Olá galera, agora nós vamos começar nossa segunda aula de estudo orientado. No vídeo anterior, nós percebemos a diferença entre estudar e fazer a tarefa, né? Estudar e fazer a tarefa não são as mesmas coisas, enquanto fazer a tarefa é algo que aparentemente é obrigatório e enfadônio, estudar é algo que pode ser planejado, organizado e te levar a ter alguma satisfação pessoal. E hoje nós vamos começar com outro assunto, que nós vamos fazer a diferença entre hábito e rotina. Qual a diferença entre hábito e rotina? São as mesmas coisas? São coisas diferentes? Então, antes disso, a gente vai fazer uma pequena atividade. Você vai escolher um dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você é livre para escolher qual o dia e você vai montar todas as atividades que você faz durante esse dia. Então, você vai primeiro dividir o dia em manhã, tarde e noite. E aí você vai começar a descrever quais são as atividades que você faz pela manhã. O que você faz primeiro pela manhã? Você desperta, você vai ao banheiro, aí você escova os dentes, toma café. Então, quais são as atividades que você faz pela manhã? E você vai colocar na ordem que elas acontecem, organizar essa sequência. Então, assim, você vai ver como você tem uma rotina, perceber essa rotina. A mesma coisa você faz à tarde. O que você faz à tarde? Você almoça, você descansa, dorme, ou então você vai estudar, vai passear, vai para a escola. E quais são as coisas que você faz à tarde? Você também vai organizar essa sequência de acontecimentos. E à noite? O que você faz à noite? Você janta, você descansa, conversa com os amigos, conversa com a família, vê um jornal. Então, faz revisão do que foi estudado na escola durante o dia. Então, são coisas que você vai organizar dentro dessa sequência. E a gente vai perceber como isso é uma rotina na sua vida. Então, assim, todos nós temos rotinas e a gente tem que perceber quais são as rotinas que nós temos. Então, assim, eu tenho, eu acordo. Então, eu acordo, vou ao banheiro e aí eu escovo os dentes. Aí eu vou para a cozinha, centro, converso com as pessoas que eu tenho na minha casa, tomo café. E aí tem uma rotina que eu sigo. Então, a mesma coisa que você vai fazer e a gente vai perceber essa rotina que a gente tem. E aí a gente vai começar a fazer essa diferença. Então, você, em casa, você pega seu caderninho e começa a organizar isso, né? Dividindo o dia nessas três etapas que eu falei e colocando as sequências das suas ações. Obedecendo tudo que você faz, na hora que você faz. E aí a gente tem hábito e rotina. O que são hábitos? Então, assim, o jornalista Charles Duhigg, no seu livro O Poder do Hábito, ele faz uma diferença entre o hábito e a rotina. E vai explicando para a gente quais são as importâncias dessas atividades, dessas ações no nosso dia a dia. Então, assim, o hábito são ações que precisam de um gatilho para acontecer. E quando isso ocorre, te leva a um segundo ato. E aí, esse gatilho, ele estimula o cérebro, aciona o cérebro a realizar uma atividade, uma ação ou um conjunto de ações que te causam algum tipo de satisfação. E aí, esse hábito, você não para para pensar. Você já faz de forma automática. E aí, por isso que a gente vai ver durante o dia, quando a gente acorda, por exemplo, eu acordo. Aí eu não paro para pensar assim, ah, eu acordei. Então, o que eu vou fazer agora durante o dia? Quando esse hábito já está presente na nossa vida, a gente acorda, levanta, vai para o banheiro, escova os dentes, toma café e a gente não para para pensar. Então, são coisas automáticas. Enquanto que a rotina, que a gente vai começar a falar, ele também são um conjunto de ações. São um conjunto de ações que a gente pode inserir no nosso dia a dia, mas há uma reflexão sobre ele, porque a rotina você pode transformar em hábitos. Pode se transformar em hábitos. Desde que você também insira isso no seu dia a dia. Mas você tem uma reflexão a partir disso. Então, eu vou agora parar e vou acordar. Eu vou tomar café. Mas por que eu vou tomar café e vou fazer uma reflexão? Será que eu devo tomar um café? Será que no lugar de tomar um café eu vou ler um jornal? Então, a gente vai vendo essas coisas. Isso também, você pode inserir. Eu fiz um levantamento de todos a minha rotina, pela manhã, à tarde, à noite. E aí, eu percebi os horários que eu tenho de estudo. Como é que eu estou gastando esses meus horários de estudos? Ou qual a importância que eu estou dando para esses meus horários de estudos? E aí, eu vou reorganizar e inserir dentro dessa minha rotina um horário para estudo. E fazer uma reflexão sobre isso. Então, como é que eu posso inserir e fazer essa diferença entre hábito e rotina? E fazer com que o que é uma rotina, que é estudar, que pode ser cansativo, pode ser chato, ou pode ser uma obrigação. E eu vou transformar em hábito. Que eu já faço sem pensar, sem me preocupar com essa relação. E aí, não vai ser algo enfadonho, não vai ser algo cansativo, porque já é algo automático, que já estou habituado a fazer. E aí, a gente vai também fazer uma relação de quais são os hábitos que nos prejudicam. Então, sei lá, eu fiz o levantamento da minha rotina diária, depois eu fiz um levantamento da minha rotina semanal. E dentro desses levantamentos, eu percebi que eu tenho gastado muito tempo na Netflix, por exemplo. Ou então, eu fico jogando online e aí eu gastei muito tempo. Então, virou um hábito. Eu já simplesmente vou lá e faço, nem penso, como é que isso está prejudicando o meu desempenho. Então, eu posso, a partir desse levantamento, fazer uma reflexão sobre isso e me reorganizar. Então, dentro desses novos hábitos, por exemplo, eu tenho o hábito de estudar, mas automaticamente eu gosto de estudar ouvindo música. Então, assim, eu já vou lá e faço, coloco no Spotify uma lista de músicas que me contribuem na hora que eu estou estudando. E aí, isso já é um hábito, porque eu simplesmente pego o livro, começo a ouvir música e não paro para pensar no que eu estou fazendo. Já é um hábito, mas isso me traz uma satisfação, me traz um desempenho quando eu estou estudando. Então, você também pode ver quais são os hábitos que lhe prejudicam, quais são os hábitos que você tem, que eu, de algum modo, pode contribuir no seu estudo, na sua organização enquanto estudante, na sua organização. E como é que você pega esse hábito? Ah, sei lá, eu gosto de assistir televisão e estudar, mas será que isso está me atrapalhando, será que não? Então, a gente vai se reorganizar para ver quais são esses hábitos que a gente tem. Então, sei lá, ah, então eu acordo muito tarde. Então, toda vez que eu acordo já é tarde, não tenho mais tempo para estudar. Então, será que esse é um hábito que está favorecendo o meu desempenho escolar ou está me prejudicando? Então, ah, eu trabalho ou não trabalho? Quais são os tempos que eu tenho para realizar outras tarefas que não são relacionadas ao aprendizado? Então, ah, sei lá, eu tenho fazeres de casa. Minha família divide as tarefas, eu tenho essas tarefas para fazer. Então, como organizar as tarefas de casa, que a família atribui para mim, e com os meus estudos? Então, são coisas que você pode se organizar, transformar isso em hábito, para que não seja transformado em algo cansativo e fadônico. Então, passear. Ah, eu chego em casa e não vou me organizar para estudar. Ah, eu tenho hábito de sair e conversar com meus amigos, ir para a praça, essas coisas todas. São coisas bem legais de se fazer quando você é jovem. Mas a gente tem que ver, assim, dentro dessas atividades, quais são as prioridades de inserir dentro desse meu cotidiano. Eu posso continuar conversando com meus amigos, passear nas praças, mas esses hábitos não podem ser hábitos principais dentro do cotidiano que eu planejei para mim. Então, aí, que horas eu vou dormir? Então, às vezes eu fico nas redes sociais até tarde, conversando com os amigos, no WhatsApp, ou Twitter, ou outra rede social qualquer, e aí eu vou dormir lá para as duas horas da manhã, quatro horas da manhã. Isso tornou um hábito. E acaba que eu, no outro dia, não consigo mais produzir porque eu vou acordar cansado, e aí isso vai me prejudicar. Então, a gente tem que fazer uma relação de todos os hábitos que a gente tem dentro desse programa de levantamento de sequência do cotidiano para ver o qual que estão nos prejudicando e também fazer o levantamento dos que nos contribuem. Os que contribuem, a gente vai fortalecer para que continue contribuindo no nosso processo de aprendizagem. A gente vai ver agora o vídeo, que é o vídeo The Last Knit, que é um vídeo finlandês, e a gente vai ver como é que, às vezes, o hábito, ele pode ser algo que a gente, por não parar para pensar, e por não pensar no que está fazendo, e já faz de forma automática, alguns hábitos podem ser prejudicial, pode se tornar um transtorno obsessivo compulsivo, e a gente vai ver agora no vídeo como é que isso pode acontecer. Quando um hábito, ele é tão forte na gente, que a gente não consegue mais abrir mão dele, e eles já nos prejudicam. Tem o autor do livro O Poder do Hábito, ele fala que hábitos bons são difíceis de adquirir, e hábitos ruins são difíceis de largar. Então, quando a gente tem esses hábitos que são muito ruins, para a gente largar, se torna mais difícil. Então, a gente vai ver o vídeo agora, tá? O Poder do Hábito 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 do Hábito O Poder do Hábito O Poder do Hábito O Poder do Hábito do Hábito que é um leque de situações. Então, a gente não pode levar certos comportamentos a se tornarem transtornos, que a gente não possa mais controlar, e aí a gente não tem consciência do que está fazendo às vezes. Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Pois é, galera, então, assim, depois desse vídeo e dessa explicação, a gente encerra a aula por hoje, e a gente vai se encontrar na próxima aula. Até breve!